Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz esteja na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. E que o Senhor esteja com você, hoje, te guiando em todos os seus caminhos. Receba já um grande abraço do Padre Alessandro. Eu que não acreditava pra ver se é verdade ou não, convidei meus conhecidos, meus parentes, meus irmãos. Com destino a Tambaú, saímos de caminhão. Nós cheguemos na cidade, os hotéis estavam lotados. Tinha gente que dormia pelo chão esparramado. Nós vimos tanto milagre, que fiquemos admirados. Uma velha milionária, ao receber a benção, jogou a muleta fora, no meio da multidão. Tirou seu colar de ouro, e chorando de emoção, quis entregar para o Padre, pra mostrar sua gratidão. O Padre, então, lhe falou, eu não posso aceitar os milagres que Deus faz, só com bem pode pagar. Se for este o seu desejo, pegue, então, o seu colar e dê a primeira pessoa que no caminho você encontrar. A primeira criatura que na estrada apareceu, a velha lembrou do Padre e do seu carro ela desceu. Foi para dar o seu colar e na hora se arrependeu por ser uma pobre preta, cinco mil réis ela deu. Mais adiante a velha rica viu suas pernas enfraquecidas, voltando de novo ao Padre e por ele foi repreendida. Teu cinco mil réis está aqui. Guarda para o resto da tua vida. Porque a pretinha que você viu, era a senhora aparecida. E reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos nos unir neste momento em oração pela paz na nossa família, na nossa casa. E reze com o Padre Alessandro. Deus de bondade. Derramai a abundância da vossa bênção sobre esta família e esta casa hoje. Santificai os seus moradores com o dom da vossa graça. Senhor, que nenhuma família termine por falta de amor. Que marido e mulher não se traiam e nem traiam seus filhos. Que eles tenham força de amar sem medida. Que eles amem seus filhos e sejam amados por eles. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça hoje e sempre sobre as suas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.